Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera, saiadinho, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. As minhas redes sociais estão passando bem aí na tela e é claro também links aqui abaixo na descrição do vídeo. Pois muito irmãos consagrados eu acabei de gravar, não é bem uma análise porque esse mod eu já trouxe no canal há muito tempo atrás. Porém, entretanto, todavia a gente tem o incrível Vegeta Hakai Shin nesse novo mod aqui. Então eu gravei uma pseudo análise jogando com ele. Hoje aqui então eu quero trazer pra vocês, meus amigos, Goku vs Vegeta, todas as formas e transformações. Esse aqui deve ser o quarto, quinto vídeo que eu faço com esse mesmo título. Mas como a gente tem o novo Vegeta com a nova transformação, eu acho muito válido criarmos um vídeo novo desse. Então, é claro que o seu like é muito bem-vindo aqui, então deixa o like. E se você for novo, é claro, faça o favor de se inscrever aqui nesse canal falido. Agora aqui assim, tem um pequeno detalhe muito minucioso, que é o seguinte, eu achei, realmente pensei que fosse ter o Goku com aquela transformação que apareceu. Acho que foi o mangá, alguma coisa com o Celestial, alguma coisa assim, simplesmente não tem. Então a gente vai fazer o Goku padrão que tem aqui, Blue, God, 3, 2, 1, 4 e por aí vai. Então, vamos começar aqui, eu vou ficar com o time do Vegeta, só pela transformação nova, tá? Então, vamos lá, pegar aqui o Vegeta. Já vou deixar, já vou... Pera aí, eu vou deixar essa transformação por último, tá? Eu vou deixar por último. Eu vou pegar o Vegeta Majin, vou pegar o Vegeta Osaru. Hoje o Vegeta Osaru será relembrado. Vou pegar também o Vegeta nessa skin aqui. Vou pegar o Vegeta Super Saiyan 4, né? Super Saiyan 4, vai ser um 5x5, tá, galera? E tem até o 5 aqui também, massa. Super Saiyan 4. E vou pegar o novo Vegeta Hakai Shin. Muy bien, manitos. Esse aqui é o meu time. Para me contra-atacar, eu vou colocar o Goku em Super Saiyan 2, tá? Eu vou deixar, tipo assim, uma batalha bem bonitinha, equilibrada, né? Para enfrentar o Vegeta da saga Saiyajin, o Goku da saga Saiyajin também, né? Fica bem legal. O terceiro que eu coloquei, se eu não me engano, foi o Vegeta Blue. É, o Vegeta Blue. Então, eu vou colocar o Goku Blue também. Vamos lá, Goku Blue. Beleza, Goku Blue. Vou colocar agora o Goku Super Saiyan 4 também, né? Goku SSJ 4. E para finalizar, vou colocar o Goku Migate, né? Eu acho que o Goku Migate é o melhor adversário para o Vegeta Hakai Shin, né? Eu acho que ele é um bom adversário. Muito bem, vamos começar então aqui essa batalha incrível. Espero que vocês se divirtam com esse vídeo. E vamos lá, né? Como esse mod não tem tanta barra de HP, vai ser de boa fazer um 5x5, tá? Vamos lá então. Adoro o Vegeta Magin. Ah, ladrão. Já meteu o TPzinho? Eu achei que o Vegeta ia fazer esse mesmo combo. Eu até tentei fazer, mas não deu. Big Bang Attack, vai. Você não vai fazer esse combo em mim, amigo. Mas ele fez o X, né? Que é mais humilhante. Final Impact. Eu acho que está falando muito em especiais, não é mesmo? Ah, mentira, velho. Que deu tempo. Oxi. Queria tirar um X1 com ele, ó. O cabelo que está na cara está coçando. Ah, pô. Nossa, no trolo a Vegeta. Um X1zinho, Goku. Um X1zinho na humilda. Ah, um X1zinho na humilda, mano. Ah, vai. Um X1zinho na humilda. Na humilda, um X1zinho. Caiu no conto. Ele caiu no conto, rapaziada. Ele foi elogibriado. Ô, louco. Tem uma animação nova. Nossa, nossa. Nossa. Nossa, eu estou me sentindo muito mal. Tem uma animação nova. Eu não sabia, cara. Rapaziada, eu juro que eu não sabia dessa animação. E eu não perdi a HP, né? Eu não perdi a HP. Rapaziada, eu juro que eu não sabia dessa animação nova. Eu acho que eu perdi a oportunidade de quebrar, meu analógico. Vem no começo da luta, rapaziada. Eu não vou mesmo, mano. Nossa. Trolei. Só o lado, mano. Eu acho que não foi muito justo ter peguei esse pedido ao Zaro, não, né? Coitado da CP, eu não teve nem chance. Mas eu, assim, eu peguei ao Zaro, galera. Só pelo fato de eu nunca jogar com o Zaro, entendeu? Foi só por isso que eu peguei. Mas, realmente, eu deveria ter pego ele na forma base. Porque seria uma luta muito mais justa, né? Acabou sendo um pouco injusto aqui. Então, é isso. Droga, trolei. Ele tá com como parecido com o do Goditas Pesadim 4, né? Bora buscar. Impacto do Big Bang. Belo ataque, hein? Belo ataque. E isso aí dá até uma boa thumbnail. Eu vou fazer de novo, só que sem os hits na tela. Ah, trolei, mano. Eu quero, peraí. Eu quero acertar esse especial, só que sem os hits na tela. Vamos lá. Ah, o Kalefoké fica ainda um numerozinho ali, né? Mas, assim, dá uma boa thumb isso aqui, ó. Dá uma boa thumb isso aqui. Gostei, viu? Achei muito legal. Só que dá uma boa thumb. Esse ataque é muito bonito, né? Super Kalefoké. E deu TP, né? Brabo. Boa, Goku. Agora sim, um X1zinho seria muito legal, Goku. Um X1zinho seria muito legal. Rapaziada, comentem aí. Eu quero ver se vocês estão assistindo o vídeo mesmo. Quem assistiu até aqui, eu quero ver quem chegou até aqui nesse vídeo. Comenta aí. Qual o seu preferido? Super Saiyajin 4 ou Super Saiyajin Blue? Porque a gente acabou de ter uma luta muito foda aqui de Super Saiyajin Blue. Agora é 4 vs 4. Eu quero que vocês me digam aí qual a transformação favorita de vocês entre essas duas. Ih, tomei, ó. Mentira! Nossa, que mentira isso aqui, velho. Esse verde da Super Saiyajin 4 é muito bom, mano. Final Flash! O problema é que o Super Saiyajin 4 demora muito pra carregar o Ki. Peraí. Peraí, amigo. Boa. Receba! Eu acho que no... Não, não. Tá certo, tá certo. Engraçado que o meu Vegeta, Hakaishin, ele tá com... Ele tá com a foto do Piccolo Daimaou. No mínimo interessante, né? Nossa! E Kamehameha rápido, velho! Nossa, velho. Muito rápido esse Kamehameha, mano. Ah, eu queria uma colisãozinha humilde, saudável. Ele tá igual o Goku Migate. O Bush Break é no último triângulo. E ele tem muito Hit, ó. Bora buscar! Outra bela Thumb, hein? Outra bela Thumb. Receba! Hakai! Ah, a parede absorveu o impacto, mano. Que droga. Parede de uso humilde. Caiu no conto, hein, Goku? Que vergonha! Mas enfim, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Um novo vídeo 100% atualizado. Goku vs Vegeta. Com todas as formas e transformações. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui. Qual a sua transformação preferida. Eu gostei muito de gravar isso aqui. Mas é isso. Vejo vocês em um próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu é nóis. Falou. E... Até o próximo.